Olá, tudo bem? Professor Marcos Bertoletti aqui. Seja bem-vindo à apresentação desse mais novo curso, tá? Então, neste curso, vou te ensinar a criar um site para uma lanchonete, ok? Então, isso aqui é um site para um cardápio de uma lanchonete. Então, você pode usar esse modelo para vender para o seu cliente ou para você que tem uma lanchonete, uma pizzaria ou algo do tipo, tá? Então, é para vender produtos aí, fast food em geral, ok? Então, vamos lá. É um site simples e direto ao ponto, tá? Para que funcione muito bem aí para você, o seu cliente, tá? Então, aqui a gente tem um topo onde temos um título. No caso, se você tiver uma logomarca, você troca esse título aqui, né? Os melhores dogs de São Paulo, do Paraná, do Rio de Janeiro, né? Você vai pôr aqui, ok? Então, seria a logomarca ou um textinho da empresa aí. Eu vou atualizar aqui, tem algum efeito, né? Nessa tela. Temos aqui uma imagem de alta qualidade do nosso banner, que é um lanche, né? Um hambúrguer. E temos um título, os melhores hambúrgueres da cidade, uma descrição e um botão pedir no WhatsApp. Então, aqui é para você mandar para o WhatsApp da empresa. Ah, Marcos, mas eu quero mandar direto para o iFood. Então, coloca o link aqui do iFood, coloca o link da ferramenta que o seu cliente trabalha, tá? Então, isso aqui é um site institucional para esse segmento aí. Aqui embaixo a gente tem uma seção onde tem todas as categorias, no caso, hambúrguer, pizza, hot dog, fritas, bebidas e doces, tá bom? Então, nesse curso aqui a gente vai ter esse layout, esse template com o Elementor, onde você vai poder trocar todas as cores, trocar todos os textos, adicionar mais itens e personalizar isso aqui. Aqui embaixo a gente já tem um cardápio, onde a gente tem hambúrgueres, né? Você pode pôr pizzas, você pode pôr lanches, você pode pôr esfirras, o que você precisar, o que o seu cliente tiver aí. Então, aqui é o nosso cardápio, tá bom? Tem aqui um título, um texto e um botão de fazer pedido que deve enviar aí para o atendimento, para o WhatsApp ou para o sistema do seu cliente, tá bom? Aqui embaixo a gente tem um banner no fundo, uma caixinha com o link de um grupo, né? Que é muito legal, que o pessoal tem, onde os usuários entram no grupo, pegam um cupom ou pegam aí alguma promoção. Então, tem isso aqui também para você pôr aí no site. Temos também a sessão aqui, recomendados hoje, ou você pode trocar para bebidas, tá bom? Então, temos aqui refrigerantes, chá e sucos naturais. Aqui embaixo a gente tem um banner com a pizza, né? Entrega em 30 minutos e um botão de fazer pedido também, novamente, enviando para o WhatsApp, enviando para o seu cliente aqui o contato. Para finalizar, a gente tem aqui um mapa de localização para ilustrar para o usuário, né? Entregamos em qualquer bairro. Aí, se você trabalhar em São Paulo, trabalha na cidade do interior, você põe aqui um mapinha e pode colocar uma descrição. Marcos, não quero pôr um mapa. Retira essa sessão, tá bom? E a assinatura ali embaixo que você pode pôr o seu nome se você desenvolveu para o seu cliente, ok? Então, isso aqui, galera, é responsivo, ou seja, funciona no computador, no tablet, no celular. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou simular um celular aqui na tela do meu computador, vou simular também um tablet para você ver como essa estrutura se comporta aí nos dispositivos, tá bom? Lembrando que tudo isso aqui dentro do curso você vai conseguir personalizar, vai conseguir instalar, vai ficar bonitinho, vai ficar profissional, mesmo você sendo iniciante, você vai conseguir. Então, isso aqui seria um celular, olha que legal, tá? Tem alguns detalhezinhos aqui, por exemplo, essa margem não tem, tá branco aqui, porque eu estou simulando um celular. Então, ele vai ficar semelhante a isso, vai ficar aí melhor que isso, na verdade, tá bom? Então, o cardápio aqui, por exemplo, ele tá grande, né? Então, seria assim também, olha que legal. No tablet, no celular, vai funcionar bonitinho aí. Toda a estrutura que a gente tá criando é uma estrutura responsiva, tá? Hoje em dia, isso aqui é muito importante. Então, o site vai funcionar no computador, no notebook, no celular, no tablet, tá? Em qualquer dispositivo aí, perfeito? Então, essa aula aqui é pra apresentar pra vocês esse novo curso que eu estou trazendo, tá? Essa aula aqui tá no YouTube. Então, se você já gostou, se você já é meu aluno e tem interesse nesse curso, deixa a curtida, deixa um comentário, deixa uma sugestão aqui embaixo também de um outro curso que eu possa gravar pra ajudar vocês. Por que que eu estou criando esse curso? Muitos alunos me chamaram, deixaram uma mensagem, Marcos, eu preciso criar um site pra uma hamburgueria aqui do meu bairro, da minha cidade. Então, cara, não foi 10, não foi 20, é mais de 50 pessoas pedindo. Então, eu vim aqui, estou apresentando pra vocês, já estou finalizando esse curso, tá? Se você é meu aluno, comenta aqui embaixo, já já ele vai estar liberado pra você. Na verdade, ele vai ser liberado agora, tá? Então, esse curso, ele tá pronto, já tá todo finalizado. Você vai aprender desde a instalação do site, desde a instalação das ferramentas, a importação do modelo e toda a personalização desse modelo. Então, esse modelo aqui, novamente, é o modelo base que a gente tem e a gente vai poder personalizar isso aqui pra ficar com uma cara bem personalizada aí pra sua empresa, pro seu negócio ou pro negócio do seu cliente, tá bom? Então, novamente, se você precisa criar um site pra fast food, esse site aqui, esse modelo aqui vai te atender, beleza? Então, tamo junto, vamos aí pro nosso curso. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, o material tá excelente, tá? Então, novamente, deixa a curtida aqui, se inscreva no meu canal pra você receber sempre novos cursos, novas atualizações que eu estou fazendo. Tamo junto, deixa a curtida, se inscreve no canal e eu te vejo dentro do curso. Forte abraço e tchau, tchau! Tchau!